Vereador Edson Batilhani com a proposta da criação de um circuito de cicloturismo envolvendo os municípios daqui da Concam. Por que essa proposta, vereador? Olha, é fácil observar que cada vez mais as pessoas passam a adotar a bicicleta como meio de transporte e também de lazer. Já visto o que vem acontecendo em Campo Aurão, onde nós temos uma série de pessoas que nos finais de tarde, finais de semana, transitam aqui pela região em diversos pontos. E o cicloturismo com atividade realmente de exploração turística vem crescendo muito no mundo. São milhões de pessoas que se utilizam dessa forma de turismo, porque ela é contemplativa, ela é boa do ponto de vista da saúde, enfim. E nós temos visto que pessoas daqui da região de Campo Aurão têm ido para outros estados do Brasil e até mesmo para fora do país para participar de circuitos que existem mundo afora. Nós, com certeza absoluta, enquanto região, enquanto municípios, temos também a condição de receber gente de fora e fomentar a atividade turística em Campo Aurão e na região, gerando novas oportunidades de trabalho e também de renda regional. Fomentar o desenvolvimento da Concam. É nesse sentido que nós sugerimos para a Concam e também temos sugerido para o município de Campo Aurão e para a nossa faculdade, que tem um curso de turismo, porque a gente sente, estude um circuito ou mais circuitos na região de Campo Aurão, exatamente estabelecendo esse circuito, que teria todo um processo de sinalização e de apoio para aquelas pessoas que fossem transitar por esse circuito regional. Obrigado. 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 Obrigado.